Um ataque aéreo israelense matou três palestinos nesta segunda-feira na faixa de Gaza. A operação foi uma retaliação a militantes que disparavam morteiros contra tropas do Estado judeu. Os ataques foram bem cedo e os tanques estavam posicionados na entrada de Beit Anam. Houve bombardeio de aviões. Logo, ambulâncias apareceram à procura de vítimas. O confronto acontece na véspera da visita do emir do Catar, Ahmad bin Khalifa Al-Tani, a Gaza, a primeira de um chefe de Estado árabe desde que o Hamas assumiu o poder no território em 2007.